Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Irlandia. Também estou com o professor Henrique e o professor Paulo. Nós trabalhamos aqui no projeto Café com Bit. Então, hoje é o nosso último vídeo de 2021, certo? Do Café com Bit. Esse é um vídeo que vai ser um pouco mais curto, um vídeo para a gente fazer um resumo do que, tudo que foi feito no projeto, ao longo dos três meses de projeto, e fazer um pouquinho de propaganda, de apresentações para você do que a gente quer fazer ano que vem. Então, primeiramente, o Henrique vai mostrar alguns números para a gente do nosso YouTube e do Instagram, com relação ao crescimento, enfim, do número de vídeos que nós fizemos nos últimos meses. O Paulo vai falar um pouquinho sobre os próximos passos, principalmente janeiro, o que a gente está querendo fazer em janeiro. E, enfim, a gente faz um encerramento rapidinho e chamar vocês aí para continuar na audiência do projeto Café com Bit, tá? Passo a palavra aí para o Henrique. Certo, obrigado, Rodrigo. Então, a gente começou, nós começamos o projeto em setembro, né? E aí, a gente, a nossa primeira talk, estou aqui na nossa página, nós tivemos um vídeo de apresentação. Então, desde lá, nós publicamos já nove vídeos, tem um que vai estrear hoje, mais esse. Então, a gente está com onze vídeos e tivemos, nesses três meses, mais de duas mil e duzentas visualizações, que deu um total de horas de exibição no nosso canal de duzentos e quarenta e cinco horas. E hoje, o nosso canal tem duzentos e cinquenta e nove inscritos. Então, como o Rodrigo falou, o projeto vai continuar o ano que vem, né? Então, até hoje, nesse pouco tempo que temos aí, tivemos essa produção no YouTube, né? E nossa outra fonte, nosso outro outsourced de conteúdo é o nosso Instagram. Se você não segue a gente, segue a gente lá, arroba Café com Bit. Lá a gente posta chamada para os nossos vídeos e também a gente tem alguns posts que nós fizemos. No Instagram, a gente alcançou, nesse tempo, oitocentos e dezessete contas, certo? E no total, nós temos lá trezentos e onze seguidores. Em termos de posts, nós temos vinte e três publicações e vinte e quatro stories. Então, isso vai continuar também o ano que vem, certo? Então, vocês aguardem aí para que acompanhem o nosso Instagram também para ter mais conteúdo por lá, mais curiosidades. Então, como eu já mencionei, o Rodrigo mencionou também, vamos ter continuidade o ano que vem. Então, para janeiro já, nós temos algumas coisas em mente, né? O Paulo vai falar um pouquinho do que a gente vai fazer em janeiro. É isso aí. Agora, em janeiro, a gente vai dar continuidade, a gente vai, por enquanto, né? Pelo menos, quando dá continuidade nesse formato que nós estamos tendo, de uma apresentação ao vivo, uma live e uma gravação. A gravação, nós ainda não confirmamos com o apresentador, mas seria mais, ainda da série Conheço os Professores da Facom, nós só estamos esperando uma confirmação aí para ver quem que vai ser o professor entrevistado, né? Por nós, em... Não é nem entrevistado, essa é a nossa conversa, né? A gente faz com o professor da Facom agora em janeiro. E a live que nós já temos confirmada para janeiro é com a professora Michele Nogueira, da Federal de Minas. Ela vai falar sobre cyber security. Ela vai dar um panorama sobre a área, falar algumas coisas sobre esse assunto. E, em termos de projetos, né? Nós vamos manter, obviamente, o YouTube, vamos manter o Instagram. Nossa ideia é também liberar os áudios dessas conversas com os professores e outras conversas também na forma de podcast. Tentar subir ele para alguma plataforma também. É uma ideia, talvez, para ter um pouco mais de alcance. Aquela coisa você pode ouvir no carro aí, enquanto você está fazendo alguma coisa. e depois você ouve essas conversas, sem depender também do vídeo. Isso, a gente está com... Não sei se deve falar, né? Estamos tentando entrar em contato com ex-alunos aí que estão trabalhando em grandes empresas, né? Eu acho que seria uma... Estando certo, seria uma live bem legal também. Quem sabe a gente consiga fechar isso em fevereiro, né, Paulo? Também tentar trazer isso para fevereiro, março, no máximo. Para aí uma... Nós temos vários excelentes alunos nossos aqui, ex-alunos, né? Que foram trabalhar e estão voando em empresas bem reconhecidas, bem grandes. Seria legal ouvir desses ex-alunos, né? Como é que está... Como é que eles estão se dando bem, estão se dando mal nas empresas ali, né? Como é que foi o papel da Facom, né? Na formação deles, a importância disso. Acho que vai ser bem legal escutar os alunos, né? Sim, vai ser legal. Sim, vai ser legal. Bom, eu acho que era basicamente isso, né? Eu fiquei só curiosidade, Henrique. Quantos nós fizemos de... Nós conversamos com o Maia, certo? Sim. E o que mais? É, nós conversamos primeiro com o Maia, depois o Zanqueta, depois o Rafael Pasquini. Depois o Rafael Pasquini. Então, estamos com três conheça, né? Três vídeos da série aí, conheça os nossos professores aqui da Facom. Episódio especial. Episódio especial a gente está com quatro ou cinco. Quatro ou cinco, né? E lives nós fizemos duas, né? Com convidados internacionais. Além da live da pós. É, a terceira live foi a live da pós-graduação. Ah, a live da pós também foi bem importante. Bom, gente. Acho que basicamente é isso, Henrique e Paulo. Se tem mais alguma outra coisa aí para falar? Não, isso aí. E a gente está sempre recrutando alunos, né? Então, se você é da UFU e quer participar desse projeto aqui, tem espaço para você. Pode vir que a gente tem alguma coisinha aqui para você ajudar a gente, tá? Sempre tem, tá? E é assim, como é um projeto registrado aqui na ProReitoria, né? No final tem um certificado de extensão que pode valer como horas complementares, né? E etc. Perfeito. E no mais também, agradecendo a audiência, né? Como diz o Faustão, a paciência também. E todos que estão nos acompanhando ao longo desses últimos... Estou vendo aqui, inclusive, as estatísticas aqui do YouTube. O primeiro vídeo que nós postamos foi exatamente dia 22 de setembro. Ou seja, estamos completando nessa semana exatamente três meses do canal. O projeto começou um pouco antes, né? A gente está conversando, organizando tudo, né? Mas o canal mesmo... Dia 22 de setembro. Parece que faz mais tempo, né? Foi muito bom, foi muito bom, gente. E... Bom, eu também... Ixi, Rodrigo, você está aí? Fica sempre ali com os bastidores, com o OBS, gravando, né? Acho que isso ajuda pra caramba. E... Enfim, agradecer também a RACOM, né? Os próximos vídeos, tá, pessoal? Opa, o Henrique... O Henrique deu uma caída. Foi só falar do OBS do Henrique. Ele caiu um pouquinho. Deve estar... Travou. Cheguei pra volta. Travou. Inclusive, travou aqui um pouco a internet, viu? Ah, é? Foi, mas... Acho que ao áudio vocês devem ter saído, eu não sei. Mas pode fazer o agradecimento de novo, né? Repete aí, pra garantir. Então tá bom, vamos garantir, né, galera? Então tá, como aqui é tudo informal, então não tem problema nessas coisas acontecerem, não. Mas isso, a gente estava agradecendo também a FACOM o apoio, né? O pessoal, a gente sabe que tem muita gente escutando. E isso é muito, muito, muito importante pra gente, tá? E um Feliz Natal aí pra todo mundo que está ouvindo a gente. Um ótimo Ano Novo. Teremos aqui na UFO um recesso super curtinho, né? No dia 4 ou 5 de janeiro, nós já estaremos de volta. Trabalhando. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. E até o ano que vem. Até o ano que vem. Gente, tchau, tchau. Feliz Natal e um ótimo... Se inscrever no canal. Isso aí. E deixar o seu joinha. Feliz Natal aqui, né? Aqui? De lá, de lá, de lá. Não, do outro lado. Aqui! Não, a outra mão. A outra mão. Aí... Tá difícil demais. Tá difícil. Achei! Feliz Natal, gente. Tchau, tchau. Feliz Natal, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.